A Adrenalina Motos do empresário Heraldo Costa traz o mais novo empreendimento de Itapecuru, concessionária Motos Trax. E neste mês o diretor e a presidente nacional da Trax estiveram em Itapecuru e conferiram de perto os investimentos na cidade. A Trax entrou no Brasil em 2003, já tem 11 anos. Desde 2007, a Trax abriu uma fábrica em Manaus, já tem 7 anos de fábrica. A Trax vai apoiar o rendimento. A Trax vai apoiar o rendimento. A Trax vai apoiar o rendimento de Itapecuru e a gente vai apoiar o rendimento de Itapecuru. A expectativa é muito boa, como ele falou, a gente já trabalha com a Trax há 8 anos. E agora, a gente sendo representante da Trax, sendo parceiro Trax, a gente vai assumir essa responsabilidade, vestir a camisa da empresa. Adrenalina Motos, sua concessionária Trax.